Música 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 Like a box. Coloto, a loteria de Aruba. Viradona de Bomezo Vida. Antona, por gusto. Coloto, campeando vida. Raspa e Gana. E via aqui com Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, introduciendo o ego novo de Raspa e Gana. Para promovir a Gold Rush, tem 2 premios maiores de 100 mil florins. 10 notaturas. Un record na premio cash, por parte con un total de 1.260 mil florins. Pidi pa com Gold Rush, 10 florins, Raspa e Gana. E via aqui com Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, cambiando vida. Para mais informações, visitando a nossa página web ou Facebook. A loteria de Aruba, introduciendo o style adicional de Compraloto, online. Por di celular, tablet of computer. Juga boegan a favorito de Loto, online. Loto, a loteria de Aruba. Cambiando vida. Feliz noite, televidente. Bom veneno, outro sorteo de Loto e loteria de Aruba. A venosta, 29 de juni, 2019. Minho ambertá, Ada Guerra. Feliz noite, televidente. Minho ambertá, Nariane Weaver. Muito conosco. Nostinha, representante de Loto e é controlador de gobierno. Nosso passo de via para promesso sorteo de A venosta. Quarta católico, quarta católico, suerte não. O Unituurna Cáss. O primeiro balito foi o Número 3. O segundo balito foi o Número 3. O segundo balito foi o Número 8. O segundo balito foi o Número 8. Último bolita número 6, 3, 6, 8, 6, agora é o primeiro prêmio de catoche e para o anoche. Segui aqui dois prêmio de catoche. Primeiro bolita pedi dois prêmio, que vira 1. Segui para número 6, segui na bolita número 8. Último bolita número 8, 1, 6, 8, 8, agora é de dois prêmio de catoche e para o anoche. Segui para o terceiro prêmio de catoche. Primeiro bolita pedi três prêmio, que vira 1. Segui para número 8, segundo bolita número 1, último bolita número 7. 1, 8, 1, 7, te vira e de três prêmio de catoche e para o anoche. Segui para o terceiro prêmio de catoche e para o anoche, não segui para o terceiro prêmio de catoche e para o anoche. Segui para o terceiro bolita número 4, último bolita número 8. Ocho zero, quater, occio te vira a big four, para o anoche. Segui para o anoche, segui para o anoche. Segui para o levar o anoche. Segui para o anoche, não segui para o anoche. Segui duas futeu de Zodiac. Primeiro futeu de Zodiac, te vira 8. Segui com o número 5. Segui com o número 6. Ultimo futeu de Zodiac. 8, 5, 6, 7 te vira Zodiac, pa ao e noci. Pele, vende companhia, eu pensei no nosso por saca esse, no que te brilha, pa ao e noci, se não nos por completar esse futeu de Zodiac. Libra, Libra que sale o e noci como o signo ganador, não se esquece de ap e pantalha, pa se não vou por controla e não pernando o ganador. Sa que te boa oportunidade, vou por controla e não pernando o ganador, pe sorteo na díquatr cifra esta catoci, Becfor, One-Off e também Zodiac. Quando a díquat na maneira catoci, te paga 4 mil fiorina per meu premio, Becfor te paga 5 mil fiorina per meu premio, One-Off te paga 2 mil 500 fiorina per meu premio, Becfor te paga 4 mil fiorina per meu premio, e já domingo te paga 4 mil 500 fiorina. Zodiac te paga e valente suma de 25 mil fiorina per meu premio. Mas vou invertir, mas vou botar ganha com o loto. Sorteio na díquatr 2 horas e meia e a noite para não é bom. Já domingo tem um sorteio só quanto a tomar lugar para 2 horas e meia. Guarda controla a boteca, mas se não bota segura com o bote tem sorteio correcto. Nós vamos debiá para adecu, e já pode ir mais grande para a noite. Obrigada. 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 Amém. 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 Fiquei para o número 9 e o último número ganador para o loto de dias na vida 22. O número ganador, um mês mais, 17, 29, número 3, 9 e 22. Foi vencido por um feliz ganador e vai com 51 mil pringas. Você vai ganhar o sorteio de mais grande, o sorteio de loto 5. O dia 1, já foi de 130 mil pringas. Vai ganhar na vida pela noite. E o número ganador para o loto 5, 23. Segue de viajar para o último. E seguindo o bolígico da 25. Segue da número 28. E o número 17. E joga para o loto 5, o número 30. E te repeti, 13, 21, 25, 28, 17 e joga para o 30. Compañame, vamos, vai, saca a letra gratis para assinarnos por completar o sorteio de loto 5. E saca a letra M, em que sale a letra ganador. Porém, soporta um feliz ganador. E a honga já ganha com o loto 5. La gana segue de viajar na pantalla para assinarnos por controlar o número do ganador. De loto de dia e também loto 5, um vez mais. E agora, se vai estar sintonizando-nos via el live streaming de Facebook. Carta like e share e saque a nós, também, por só. Como está dentro de sintonia junto conosco. E 14, está pagando 4 mil pringas para o meu prêmio. Backford está pagando 5 mil pringas para o meu prêmio. One-off está pagando 2 mil 5. E agora, se vai estar sintonizando-nos para o meu prêmio. E botim 81 chance pagando. Pega de número cor, só de loto, está pagando 4 mil pringas para o meu prêmio. E já domingo, está pagando 4 mil 5. E agora, se vai estar pagando valente suma de 25 mil pringas para o meu prêmio. Assim, é o máximo invertir. Mas, hope, pode ganar com o loto. No sorteio na tomardia, 2 horas e meia, e a noite não é boa. Já domingo, tem um sorteio só com 2 mil 2 horas de mardia. Agora, controla a boteca. E agora, se vai estar sintonizando-nos para o meu prêmio, com o loto online. Também, se há bobo para cumprir a gana com o loto, é a loteria de Aruba, também a novidade de seu jogador e deportista aqui na Aruba. Corta like no seu Facebook, siga no seu Twitter e para qualquer informação, resultado ou promoção, visita livremente na nossa página web com o www.lotoaruba.com Paso um feliz anoche, te levante nosso topo back, Miami. E aí E aí E aí E aí E aí E aí